Um juiz é suspeito de assediar sexualmente mais de 60 mulheres. Elas são funcionárias e estagiárias do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo e alunas de um curso preparatório para o exame da OAB. Bom, o Domingo Espetacular conversou com algumas dessas mulheres. Elas contam que, além do assédio cometido de forma virtual, por meio de mensagens de texto e videoconferência, também houve casos de contato físico, inclusive dentro do tribunal. Para elas, dói relembrar. É angústia, é raiva, é desespero, é medo. As conversas eram ousadas. Era bem vulgar, assim. Quando a foto da sua roupa íntima, ele falava assim. Para muitas, o mesmo modo de agir. É um comportamento repetitivo e que eu defino como predador. Essas mulheres falam de Marcos Escalércio, juiz do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo. Fala, galerinha, tudo bem? Olha só, acabei de gravar. Agora observe, neste vídeo, gravado em outubro de 2020, ele propõe tirar dúvidas com os seguidores sobre assédio sexual. Esse tema triste, né, que infelizmente acontece, que mais infelizmente ainda temos as mulheres, a trabalhadora como sua principal vítima. Curiosamente, é sobre este mesmo tema que ele é investigado. Eu debato tudo sobre o assédio sexual, a caracterização, ônus de prova. Até o momento, mais de 60 mulheres relataram ou denunciaram o magistrado por crimes sexuais que teriam ocorrido nos últimos 10 anos. Entre elas, estagiárias, servidoras públicas, advogadas, juízas. E também alunas de um curso preparatório para o exame da OAB, onde o juiz era professor. O Domingo Espetacular conversou com algumas dessas mulheres. Por medo de represálias, nenhuma quis mostrar o rosto, como essa ex-aluna do curso à distância. Foi estranho, porque depois de algumas horas, ele já começou a mandar mensagem, perguntando onde eu morava, tal, e já coisas muito íntimas, assim, qual a cor da sua calcinha? Que tipo de roupa você está usando agora? Ela conta que foi assediada depois de trocar mensagens com o juiz para tirar dúvidas sobre a aula. Falei, professor, você poderia me ajudar nessa matéria? Ele falou assim, a gente pode se encontrar num motel. Foi isso que ele falou. Diretamente assim, num motel. E ele é abusivo, ele acha que a pessoa tem que sair com ele. A forma que ele fala é para coagir a pessoa. Não, tipo, eu sou importante, você tem que sair comigo. Essa outra ex-aluna fazia o curso presencial. Ela conta que também tentou tirar dúvidas por mensagens, mas acabou surpreendida com o rumo da conversa. E aí ele começou a puxar assunto, o que eu esperava de um rapaz, se eu era casada, se eu era solteira. E aí ele começou a adentrar nas questões mais pessoais e particulares. Em um trecho, o juiz pergunta, prefere beijos mais leves, estilo selinho, ou mais fortes, calientes? A vítima responde. Estou sem graça falando com você algo tão íntimo. Mais adiante, Marcos Escalercio faz um outro tipo de pergunta. Você depila tudo ou deixa um pouco? No dia seguinte, a aluna diz a ele estar constrangida. E o juiz muda de tom. Relaxa que não vai ser mais incomodada. Sucesso aí na prova. A mulher, que é a advogada trabalhista, afirma que, depois disso, passou a ser ignorada pelo juiz na sala de aula. Eu sempre me engei na área trabalhista. E aí eu pensava, poxa, se algum processo meu cair na vara que ele atua, ele não vai ter a imparcialidade necessária para poder julgar esse processo. E de alguma maneira, me prejudicando, também vou prejudicar o meu cliente. Então eu fiquei com bastante receio mesmo. As primeiras denúncias chegaram ao Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo em fevereiro do ano passado. Durante um ano, a Corregedoria Regional apurou os fatos, ouviu 15 testemunhas e levou o caso para o Tribunal Pleno, que é formado pelos desembargadores que atuam no TRT. São eles que julgam ações que envolvem os colegas magistrados. O resultado saiu mês passado. Por 44 votos a 22, eles decidiram arquivar o caso com a alegação de falta de provas contra o juiz Marcos Scalércio. 22 magistrados não votaram. Dos 88 desembargadores, 48 são mulheres. Após o caso ganhar repercussão nacional, o juiz Marcos Scalércio antecipou as férias dele que estavam previstas para novembro. O pedido foi aceito pelo Tribunal Regional do Trabalho. O magistrado conseguiu 20 dias longe das atividades. Mesmo com o arquivamento no TRT, a investigação continua no Conselho Nacional de Justiça e no Ministério Público Federal, sob sigilo. Por causa da grande repercussão no meio jurídico, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, mencionou o caso durante um discurso no CNJ, do qual ele também é presidente. Recentemente tem se noticiado sobre um processo de assédio contra determinado magistrado. Esse processo está sob sigilo de justiça. Esse processo já estava no plenário virtual. Sucede que os advogados entenderam de pedir mais prazo para fazer a sustentação oral. Em breve nós vamos pautar para que eles assim o façam. Mas por que tantos casos apareceram só agora? Isso diz muito sobre o que pensam, o que sentem as vítimas. Elas têm medo de contar para alguém, de denunciar. Mas foi justamente a grande quantidade de denúncias dos últimos dias que encorajou esta advogada de 32 anos. Ela acusa o juiz de tentativa de estupro. Em 2017, quando eu ainda cursava o preparatório para a OAB, nas aulas dele, ele sempre muito solícito, explicava muito bem a matéria. As aulas dele eram maravilhosas. Era simpático e carismático com todos. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade a algumas mensagens de áudio que a vítima afirma serem do juiz. A gente pode falar de tudo, você pode mostrar um book, um monte de fotos sua, peladas, sem roupa, calcinha, que nunca vai perder a graça. Nunca se perde a graça de um calor, de um beijo, de uma pegada. Diante das propostas sexuais, a vítima corta o assunto e ele reage. É ruim quando corta que para de evoluir. Nós estávamos nos evoluindo, você mandou uma foto e aí você cortou. Isso é ruim. Uma pena. Segundo a vítima, mesmo assim, ele não desistiu. A ex-aluna conta que a tentativa de estupro teria acontecido dentro do carro do juiz neste estacionamento, bem em frente ao curso. Ele me segurou, me agarrou com muita força, segurou na minha cintura, segurou nos meus braços e tentou forçar. Ele tirou as partes íntimas dele para fora e tentou forçar com que eu passasse a mão nele e que eu me abaixasse para fazer alguma coisa ali nele. Foi o momento em que eu recuei, eu consegui sair dali. Ainda é um misto de tudo o que aconteceu. É muito difícil, porque agora tem que relembrar e relembrar, e cada vez que eu relembro, é uma emoção diferente. Traumatizada, ela não quis mais ir às aulas do juiz e perguntou a um professor do cursinho se era possível estudar à distância. E o professor respondeu, vá para a aula, menina, fique na sua e pronto. Eu desisti dos meus sonhos por conta do que aconteceu naquele dia. Eu recusei trabalhos na comarca de São Paulo porque o medo de encarar ele, de ver ele, de entrar em contato novamente com ele, eu tinha medo do que ele poderia fazer. Foi elaborado o boletim de ocorrência, a polícia civil tem um prazo administrativo para ser instaurado o inquérito, vai ser instaurado o inquérito, já fiz a representação para ser instaurado o inquérito. Esse inquérito instaurado terá o acompanhamento desta defesa do início ao fim. Irei fazer um requerimento junto ao Ministério Público de São Paulo para acompanhar esse inquérito junto com essa defesa e a polícia civil. Esta outra mulher também foi aluna do juiz Marcos Scalers e diz que sofreu uma tentativa de estupro dentro do fórum trabalhista. Ele me agarrou pela cintura e jogou na parede e começou a passar a mão no meu corpo por fazer comentários sobre o meu corpo. Por vergonha e medo, ela permaneceu em silêncio durante seis anos. A advogada só tomou coragem para denunciar depois da divulgação de outros casos como o dela. Temos também relatos de advogadas que dizem que depois foram fazer audiência com ele e ele simplesmente não permitiu com que essas advogadas exercessem a profissão, né? Que fizessem os questionamentos necessários dentro da própria sessão da audiência. Esperamos que o TRT contene administrativamente também o juiz, ele deixe de ser juiz e ele esteja exonerado dos exercícios das funções. Se for considerado culpado, o juiz poderá ser exonerado, afastado ou advertido e até ser aposentado compulsoriamente, ou seja, continua recebendo o salário de magistrado. Se for condenado criminalmente, a pena vai de seis a dez anos de prisão. O que mais impressionou foi o arquivamento, não só pela falta de provas, mas com o fundamento de reputação ilibada do magistrado. Para mim, não soa razoável 15 pessoas denunciarem um comportamento minimamente desrespeitoso e falar que ele tem um comportamento, uma reputação ilibada, não faz o menor sentido. O Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo informou que o caso está sob análise da Corregedoria Nacional de Justiça e que o Conselho Nacional de Justiça poderá determinar a reabertura das investigações. Nós tentamos falar com o juiz Marcos Escalerso por telefone. E também fomos ao endereço dele. Aí não tem ninguém, João. Não tem ninguém? Não. Os advogados do magistrado informaram por nota que o arquivamento do caso demonstrou que o conjunto de provas da acusação se mostrou insuficiente. A presidente da Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou em uma rede social. A UAB vai acompanhar de perto as investigações, tanto administrativa, quanto criminal, que já foram iniciadas. O curso Damásio, onde o juiz dava aulas, informou que atua na promoção de um ambiente acadêmico respeitoso e repudia qualquer ação contrária aos seus valores e ao código de ética. E que o juiz não faz mais parte do quadro de professores. Eu me senti muito mal, desvalorizada, por ele estar me vendo daquela forma, né? Eu faço tratamento de psiquiatra, eu faço remédio. Até hoje, né, eu vou entrar numa sala de audiência e eu tenho medo. E o meu medo é de ser desrespeitada, como eu fui desrespeitada naquele dia. Vale a pena divulgar, entender como funciona e principalmente denunciar quem sofre de assédio. Fechou?